Fala galera do sucesso, galera que tenta e ganha, tudo bem com vocês? PJ aqui pra mais um vídeo, estou de férias, mas nem por isso vou deixar de gravar vídeo pra vocês, beleza? Tô aqui numa cidade perto da cidade que eu moro, na cidade que a minha mãe mora, estamos aqui com o projeto de abrir uma açaiteria, pessoal. Já estamos com ela aberta, estamos trabalhando, de vez em quando rolam os pedidos, no começo é sempre assim, mas não desistam, tá bom? Então se você tem o seu negócio aí, quer começar ele, se der movimento pouco, não desista, tá bom? Persista e amplie aí a divulgação do seu negócio nas redes sociais, mídias volantes, etc. Mas o nosso foco não é sobre isso, tá bom? Hoje eu quero trazer pra vocês aqui um pouco sobre o Permission Ask. O Permission Ask é uma criptomoeda, já está aí listada na CoinMarketCap, em algumas corretoras também você já pode negociar. Isso a gente vai ver agora aqui na tela do meu computador, mas antes eu já peço pra você se inscrever no canal, curte e no final você comenta e compartilha esse vídeo, beleza? Espero que você goste, tem um tempo que eu estou usando ela, fiquei um tempo também sem usá-la e agora estou voltando porque eu percebi aqui que ela é uma das remanescentes e você vai entender porquê. Agora sim, vamos pra tela do meu computador pra você entender porquê que você deve investir, não investir, né? Começar a utilizar, ganhar em seus tokens Permission Ask. Já na tela do computador, estou aqui na CoinMarketCap, isso aqui é o meu portfólio das criptomoedas que eu estou analisando, investindo e etc. Tá aqui o Shiba Inu, Oasis, Rádio Kaka e etc. E aqui está a Permission Ask. Primeiro quero que vocês notem que todas as outras tiveram aí uma grande queda no volume de negociação das últimas 24 horas, 7 dias e etc. As únicas remanescentes aqui são a Permission Ask, o Sigtalk, né? Que deu uma melhoradinha agora e o Hive também deu uma melhorada agora, mas o Jump Token também está lá em cima. E sobre o Jump Token tem muito vídeo aqui porque quando se fala em Jump Token você está falando de Rony Game. Chega aqui no canal, pesquisa lá. Tentei ganhei Rony Game, você vai ver o tanto de vídeo que vai aparecer onde eu estou falando sobre o Rony Game e Jump Token, tá bom? Mas vamos aqui no Permission Ask, já está aberto aqui em outra página. Pessoal, olha só, vou atualizar aqui a página para vocês darem uma olhada. Ela está se mantendo aí positiva. Nós temos aqui um crescimento aí de 0,23%. Enquanto todas as outras caíram, você pode ver que ela se mantém, né? Um Permission Ask, pessoal, está valendo aí 0,001 cent de dólar. Vamos aqui para baixo para você dar uma analisada no gráfico. Espera aí, eu acho que não atualizou. Ah, não, é que eu estou em mercado aqui. Vamos aqui em Overview. Vamos dar uma descida aqui para você dar uma analisada no gráfico. Está carregando aqui a internet, que não é muito boa. Já pedi para o pessoal vir aqui dar uma olhada nessa internet. Estão enrolando, né? Não vou nem falar o nome da empresa aqui, porque não veio ao caso. Acho que eu vou ter que desconectar e conectar de novo. Vamos ter paciência aí, pessoal. Não carregou, deixa eu desconectar aqui e conectar de novo. Ok, pessoal, olhando aqui você está vendo que ela vem se mantendo firme aí, né? Sempre positivando, às vezes dá uma passadinha lá para baixo, mas ela sempre está bem acima aí do gráfico. E agora o PC começa a fazer barulho, mas tudo bem. Para você ter uma noção, um dólar equivale a 873.35 Ask Permission. E como é que você faz para ganhar esse Ask Permission? Primeiro eu quero te falar o seguinte, sabe como é que eu descobri essa criptomoeda? Eu estava no Chrome Web Extension, né? Web Store Extension, alguma coisa assim. Chrome Store Extension. É onde você baixa as extensões para o navegador Google Chrome. E aí eu pesquisei lá sobre aplicativos ou extensões para ganhar criptomoedas e acabei encontrando o Permission Ask. Ele, essa criptomoeda, ela vem envolvida aí no projeto de Web 3.0, né? Web 3, que envolve aí metaverso, Git etc, né? Vamos lá. Bom, não quis ir para a Home, mas está aqui na minha conta. Aqui na minha conta você pode ver, já temos aqui a página inicial, estou com 1.300 Asks. Aqui mais abaixo é onde você vai instalar essa extensão. Instalando a extensão você já ganha aí 100 Asks, beleza? Como você está vendo aqui na tela. Você também pode estar retweetando aí, quanto mais você divulgar, mais este recompensa, tá bom? Aqui, pessoal, é onde você começa a ganhar os seus Permissions Ask. O máximo que eu já ganhei aqui, esses 1.300, é tudo cumprindo essas missões aqui. E quais são essas missões? Você vem aqui e tem direito aí a assistir todos os dias 6 vídeos que vêm de produtos divulgados na Ask Store. E eu já vou te mostrar agora mesmo aqui, você tem direito a 6 vídeos que você vai assistir. E dentro desses vídeos você vai ganhar um valor aleatório, logo após a reprodução de cada um, como eu vou fazer aqui agora. Está faltando esse vídeo aqui para eu assistir. Cliquei em cima dele. Ele vai lá para a página do produto, que eu acredito que, se todos esses produtos são administrados pela galera do Permission Ask, então são eles que recompensam as pessoas que assistem esses vídeos. Mas se, deixa eu só diminuir aqui o volume, mas se esses produtos aqui são divulgados por terceiros, pessoas normais que vão aqui no Ask Store e divulgam esses vídeos, eu acredito que eles que determinam quanto que vão pagar para cada visualização desse vídeo, né? E por que que eles pagam por visualização? Porque está divulgando um produto deles, entendeu? Você está lá no seu painel, eles divulgam o produto, e aí você assistindo, você pode gostar e comprar. E o mais legal é que você pode comprar tanto com dólar, né? Por exemplo, essa pulseira aqui, esse bracelete, você pode estar pagando aí 163 dólares ou 142.895 ASCIs. Bacana, né? Então, pessoal, a internet está meio ruim. Deixa eu atualizar aqui novamente. Vou desconectar. Conectei de novo. E o computador está fazendo um barulho muito alto aqui. Está conectando. Conectou. Deixa eu reproduzir aqui o vídeo. Vamos lá. Vou acelerar aqui para a gente não ficar enrolando tanto. E aí, pessoal, chegando no final do vídeo, vai mostrar aqui que você vai ganhar aí os seus ASCIs e automaticamente ele vai gerar para você uma roleta, olha só. E o valor que cai aqui é o que você vai receber de ASCII. Aqui eu ganhei 10 ASCIs. E esse valor, ele vai ir ali para a minha conta, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Vou botar aqui na minha conta. E vocês vão ver que o valor já vai estar acreditado lá. Carregando aqui. Aqui em cima, olha só. 1310 ASCIs. Beleza. Eu tenho 1310. E para que serve a extensão, PJ? Se a gente tem que ir no painel. Bom, a extensão serve para isso aqui. Às vezes você está navegando e aí você meio que esquece de ir no site da Permission Ask para você estar aí assistindo os seus vídeos. E aí vai aparecer essa notificação aqui, tá vendo? Aí na tela. What I Earn. Então, você clica aqui, vai lá para os vídeos, né? Você vai assistir o vídeo e vai estar ganhando aí o seu Ask Permission de cada dia. E aí pessoal, é só você acumular e quando você tiver com uma boa quantia, você troca aí por dólares. E eu vou te mostrar daqui a pouco aonde você pode negociar. E vou aprender mais um pouco também sobre a Ask Store. Vou até voltar aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar na Ask Store. Vou tentar aqui pelo site mesmo para a gente ver. Continuando aqui, pessoal. Você pode ganhar também convidando seus amigos. Cada amigo fizer a conta através do seu convite. Você ganha sem Asks. Aqui tem o Shop, ó. Acho que é esse aqui. Esse aqui, eu clicando, eu vou lá para o Shop. E aqui, pessoal, tem muitos produtos. Produtos de várias categorias para você estar comprando aí. Colocando seu endereço, ele vai chegar até você. E você pode comprar com dólar, como eu já disse, ou com Ask, né? Vamos voltar aqui então. Já que eu mostrei para vocês a Ask Store. Voltando aqui. Essas são as formas de você estar aí ganhando seus Asks, tá bom? Assistindo os vídeos, convidando amigos e visitando aqui o Ask Store. Esse aqui é o que? Compre e ganhe? É verdade, tem cashback, né? Para quem compra com Ask. Aqui em Wallet, da sua carteira. Aqui o balanço, né? Esse aqui são os Asks pendentes que eu tenho na minha carteira. Que eu ainda não transferi para a carteira oficial. Esse aqui é o QR Code. E aqui o endereço onde eu posso estar recebendo esses Asks, né? Se alguém quiser me enviar, eu mando o QR Code ou o endereço e eles me enviam Asks. Aqui o histórico de transferência. Eu não mexi ainda, né? Como eu avisei para vocês. Eu fiquei um tempo sem trabalhar com essa criptomoeda. Mas estou voltando aos poucos. Aqui em My Data. O que é My Data, pessoal? Aqui são minhas informações, né? Aqui o nome, idade de nascimento, agenda, etc. Aqui são todas as informações sobre você. Minha localização, meus demográficos aqui. E aí, completando cada um, né? Você está ganhando aí mais 100 Asks. Se eu não me engano, isso aqui apareceu por agora, tá? Porque eu lembro que eu tinha vasculhado bastante aqui o site e não tinha encontrado essas opções. Mas beleza. Completando isso aqui, a gente ganha mais 100 Asks. E aqui é a parte onde a gente convida nossos amigos. Está aqui o meu código de referência. Aqui eu posso clicar e copio o código de referência. Posso enviar aí por e-mail, né? Mas hoje pouca gente usa e-mail. Então é melhor você copiar o código aqui. Copia o código e mande nas redes sociais. Porque as pessoas estão mais nas redes sociais do que nos e-mails. Eu não tenho nenhum referido, como você pode ver aqui. Então, se você quiser, clica no link que vai estar na descrição e no primeiro comentário. E aí você vai estar sendo aí das minhas primeiras referências aqui no Ask Permission. E outra, eu não vi muita gente falando sobre essa plataforma aqui, sobre essa criptomoeda. E, pessoal, vamos lá, pessoal. Tudo que a gente puder entrar de graça para poder ganhar, vamos entrar de cara, mano. Entendeu? Aqui em Settings, algumas informações, trocar e-mail, trocar a senha, etc. Isso aqui você já conhece, né? Aqui nesse botão amarelo, My Permission, tem mais outras opções. Algumas que eu já mostrei aqui para você. E outras como My Orders, né? Minhas compras no shopping, que eu não fiz. Minhas compras ainda, está tudo aqui. Então, pessoal, vamos lá, voltar para o CoinMarketCap para mostrar para você mais sobre o Permission Ask. Onde você pode negociar essa cripto, beleza? Aqui no CoinMarketCap, você pode clicar aqui em Market. Ou se estiver em português, não sei, você pode clicar em Mercado. Clica aqui e vai aparecer as corretoras que negociam o Ask Permission, né? Está aqui a Gate.io, BitGlobal, BitTrue e a Vitex. Essas quatro aí estão negociando, né? A Gate.io é que o pessoal mais negocia. A BitGlobal, a BitTrue é que o pessoal negocia razoavelmente. E a Vitex, o pessoal está negociando mais ou menos, né? Até porque o par dela aqui é o BTC, então as taxas saem um pouquinho mais altas. Nas outras aqui, você pode negociar com o SDT, beleza? O que mais que eu poderia falar para você? Eu acho que é só isso, pessoal. Para apresentar essa moeda, é só isso que eu queria passar para você. Eu vou aprender um pouco mais sobre o Ask Store, né? O shopping do Ask Permission. E vou aprender um pouco mais também sobre as formas de saque. Quando eu estiver num valor bacana, assim, que eu achar que é legal para poder sacar, vou estar fazendo os vídeos, trazendo aqui para você. Então já deixa o like nesse vídeo. Se você gostou dessa iniciativa, comenta aí e compartilha para os amigos, tá bom? Talvez em algum outro vídeo eu traga, assim, um vídeo sobre o criador dela, qual é a motivação dela. Eu só não fiz essa pesquisa ainda, porque realmente a internet aqui não me ajuda. Sempre que eu quero mexer com alguma coisa, assim, mais intensa, ela acaba caindo e tal, e eu fico nervoso, não tenho muita paciência, e acabo deixando meio de lado. Mas, utilizem o Permission Ask, e em breve eu trago mais informações aqui para vocês sobre essa criptomoeda que foi mais resistente do que todas as outras aí, beleza? Muito obrigado por ter assistido e fui. Até mais.